Estou aqui com o meu amigo Renato, que é marido da minha afun-pulturista Margarete. E a família italiana provou nossos antepastos, Clambert, e vai dar aqui o depoimento dele, porque quando era criança fazia em casa com a família os pães, as marças e os antepastos. Então a gente vai ouvir o que ele tem a dizer em relação aos antepastos que ele provou da Clambert e a história da família dele. Bem, meu nome é Renato Pitnati e aconteceu uma coisa muito engraçada comigo há mais ou menos duas semanas. É muito engraçada porque eu achei que eu não fosse ter de novo essa sensação na minha vida. O Lúcio me presenteou com uma berinjela, com um antepasto de berinjela. Falei assim, tudo bem, vou levar para casa, vou comer, mas é aquela velha coisa. É, ia ser mais um, mais um, eu ia chegar para ele e falar assim, não, Lúcio, é muito bom, é muito gostoso, eu achei muito legal. Enfim. Aí o que aconteceu? Botei ele num pãozinho, num pãozinho, numa torradinha, como a gente costumava fazer quando era criança. Isso há, vamos lá, há 35 anos atrás, eu sou de uma família italiana, eu e meus irmãos, a gente se reunia e saboreava essa berinjela. E a gente achou que isso fosse ser, que a gente fosse ter acesso a isso a vida toda. Porque a minha avó fazia isso, o meu avô fazia isso, as minhas tias faziam isso. E para mim era uma coisa muito comum, a gente se acostumava a comer, tomava suco de vinho, esse tipo de coisa. Enfim, então tinha um apelo muito emocional. Então o que aconteceu? Com o passar dos anos, essas pessoas foram morrendo. Enfim, e a fórmula caiu no esquecimento. É inexplicável, parece que eu voltei no tempo, 35 anos, quando botei na boca, uma sensação totalmente emocional. Então o que quer dizer isso? Que essa berinjela é fiel, é fiel. Essa é a antiga fórmula que os imigrantes italianos trouxeram para cá e que foi perdida ao longo desses anos todos. É isso que eu tenho a dizer. Que essa berinjela é similar, igual, idêntica, mesmo gosto, mesmo aroma. Aquela berinjela tradicional que eu comia há 35 anos atrás, que era feita basicamente por imigrantes ou filhos imigrantes, com sotaque italiano ainda. Enfim, é isso que eu tenho a dizer. Falou, Renato. Obrigado.